Música É muita dor que a gente sente, né, diante desse crime e com a representação, a representatividade que essa pessoa tinha pra nós mulheres e nós mulheres negras, né. Música Acertou cada um de nós, sabe, tipo, e todos nós nos sentimos um pouco mortos ontem, só que é como diz aquela frase, né, quiseram nos enterrar, mas não sabíamos que eram sementes. Eu a conheci desde pequena, né, na trajetória lá da Maré, então pra mim é uma simbologia muito forte. Então é uma perda muito grande pra todos nós, a Marielle representa, né, apesar da morte, mas ela ainda representa muitas cariocas, muitas brasileiras, né, então a trajetória é muito grande e a morte dela não vai apagar toda essa história. Eu acho que ela tem o retrato das pessoas que estão aqui, você olha e você parece que você conhece todo mundo, assim, você consegue se ver no local do outro, né, ela luta como mulher, como negra, conseguiu ter o nível superior, o mestrado, assim, é muito difícil isso acontecer. A gente vê claramente que lutar pelos direitos de quem deve, né, do que a gente realmente deveria ter, é assim que eles tratam. Então é, e assim, não dá pra acreditar, ontem a gente estava reunidos, amigos e amigas, que estavam, inclusive, nessa roda de debate ontem na casa, e elas chegaram 20 minutos depois do que acabou, ou seja, elas saíram juntas. Uma conseguiu chegar em casa e a outra foi assassinada. Música Para a gente é um símbolo, né, é um fruto de toda a nossa luta, que desde a década de 80, 90, a gente vem lutando e foi esse marco, né, infelizmente aconteceu essa tragédia, mas a gente vai continuar. Música 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 Música